O problema que terá neste jogo será a questão do Zaidu e do Taremi, que estão no ramadão. É um problema acrescido à hora do jogo, o facto de ser às 6 horas, os jogadores não vão poder alimentar-se praticamente durante todo o dia. Olha, eu sou um católico praticante e faço o meu jejum também, estamos numa fase em que o faço, porque estamos na Coresma. E ontem em jejum fiz 20 km a correr. Depende daquilo que é o... é verdade, estou a dizer a verdade, não tenho nenhum. Sou um católico praticante e como o faço, estou a dizê-lo e não senti falta nenhuma, porque há valores que se levantam e situações que passam para lá daquilo que é a falta momentânea de algum tipo de substância para estarmos mais fortes no jogo. Por isso, nós temos também, e aproveito para dizer, Rui, ainda bem que me fez essa questão, temos também um departamento médico onde se inclui, na minha opinião, o melhor nutricionista do mundo, que é o Vitor Hugo. Não só pela qualidade humana que tem, mas pela qualidade profissional, que é fantástica. E, obviamente, nós estamos atentos a isso. Antes de começar o ramadão, foi feita uma palestra para os jogadores, nomeadamente para esses, mas para todo o grupo, no ajuste até de alguns horários, em função desses jogadores que fazem e que praticam o ramadão. Então, é por isso, está tudo planeado, não é pelo ramadão que o Zaidou ou o Taremi ou o Dembelec também o faz, pode estar menos disponível para dar o seu contributo à equipa. Deixe-me só concluir, então, Sérgio. Então, são os dois jogadores que estarão a 100% para este jogo? Mil por cento.